Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes nosso recadinho de missões. Você conhece o ministério 24 horas diante do Senhor? Você sabia que Deus tem nos levado às nações mundo afora, em todas as denominações, levantando torres de oração, levantando torres de adoração, levantando oração e adoração sem cessar em toda a terra. Já nos cinco continentes, estamos em 75 nações e levantando também as crianças intercessoras, os Gideões Mirins. E quando vamos pelas nações, encontramos nações pobres, com miséria, com tanta falta, com tanta necessidade, então levamos o sisteminha de sobrevivência. Estamos ajudando nossos irmãos a terem dignidade, para ter o que comer, para si e para ajudar a comunidade também. Vem ser um missionário conosco. Acesse o nosso site, veja o que temos feito em missões e seja um mantenedor de missões. Ore por nós. Aí está o site, aí está a nossa chave Pix, para que vocês sejam um mantenedor, um missionário conosco, indo às nações, preparando a igreja para a vinda de Jesus. Bem, vamos à nossa meditação que está em Provérbios capítulo 26, no versículo 28. E o título é Causa de Ruína. Olha o que está escrito. A língua falsa aborrece a quem feriu e a boca lisonjeira é causa de ruína. Vamos ler de novo. Nós vimos aqui o poder da língua, o poder das palavras, o poder da persuasão, o poder da influência através das palavras. E nós sabemos que as palavras que saem da nossa boca, elas vêm do nosso íntimo, da nossa cosmovisão, de como a gente vê o mundo. Quem tem a cosmovisão cristã, quem vive o Evangelho, vai ter palavras boas, vai ter palavras de paz, vai ter palavras de amor, vai ter palavras de vida eterna. Vai ter o Evangelho nos seus lábios, vai ter a palavra de Deus nos seus lábios. Como Davi nos diz, no Salmo 34, verso 1, Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sim, esta é a cosmovisão cristã, é quem ama o Senhor. Mas as pessoas, em sua grande maioria sobre a terra, as pessoas que não conhecem Jesus, que não amam o Senhor, que não conhecem a palavra de Deus, muitas vezes estão usando a sua língua para o mal. Então, aqui diz, da língua falsa e a língua ou a boca lisonjeira. A língua falsa aborrece a quem feriu. A língua falsa, ela é ferina, ela é destruidora. Na frente da pessoa fala uma coisa, mas por trás fala outra. Na frente da pessoa, elogia, mas por trás mete o pau, por trás faz mal. E ora, linda, a língua falsa, quando mente e destrói a vida da pessoa, destrói a sua reputação, destrói o seu nome, traz calúnia. A língua falsa é a língua falsa, aborrece a quem feriu. O que ela planeja, o que ela faz, é ferir, porque ela aborrece, porque ela não gosta. Por isso, o mundo odeia os cristãos, porque não tem Cristo, não ama o Senhor. Então, usa a sua língua para tentar destruir o povo de Deus. E a boca lisonjeira é causa de ruína, porque a lisonja é aquela pessoa que vem elogiar com interesse. Ela não é real naquilo que ela está falando. Ela não está dizendo uma verdade. Ela está lisonjeando. Ela está inflando o ego da pessoa com más intenções. Ela está querendo levar a pessoa por um caminho em que ela vai entrar em ruína, em que ela vai ser destruída. Então, a boca lisonjeira, aquela pessoa que fica bajulando com interesses, leva à ruína. Aquela pessoa que está sendo bajulada, que está acreditando na lisonja e também o próprio lisonjeador. O lisonjeador também está construindo uma cova para si mesmo, porque ele não está alinhado com a vontade de Deus. Ah, que o Senhor nos livre da boca lisonjeira e da língua falsa. E que nós possamos sempre falar a verdade em amor. Deus te abençoe.